É porque a Bíblia fala assim, o homem natural não entende as coisas do espírito Porque pra você gostar do que é espiritual, não tem como, você tem que mudar de natureza Você nunca vai gostar de culto, por enquanto você não virão espiritual Porque culto é coisa de espiritual, leitura da palavra é coisa de pessoa espiritual Jejum, oração é coisa de espiritual, dízimo, oferta é coisa de espiritual Ou seja, nós estamos até às vezes a obrigar as pessoas carnais a fazer as coisas espirituais Não vai dar certo, primeiro tem que haver uma mudança de que? Natureza, comportamento, atitude Porque amado, dar coisa espiritual pra um natural é o mesmo obrigar o leão a virar vegetariano Come repolho leão, come repolho leão, come repolho, ele vai comer mais Você vai dar vegetal pra o lobo, capim Porque aqui nós estamos a dar capim fresco, mas uns querem carne Tô aqui pela carne, pastor, aqui tem uma minha carne aqui Os gajos que vieram aqui porque tem boas damas aqui, ele quer carne E nós aqui estamos a dar couves, lombi, capim Porque isso é culto pra ovelha Um cara...